Muito bem, agora estamos ao lado do querido irmão Gesmiel da cidade de Brasília, que também hoje na 4ª Assembleia de Ensinamentos Gerais pela Comunidade Cristã no Brasil, também foi orado pela manhã, então confirmado para o Ministério de Ancião. Irmão Gesmiel, antes do irmão assumir esse posto, esse Ministério de Ancião, qual era o ministério que o irmão exercia na Comunidade Cristã no Brasil? Cooperador Oficial. O irmão era Cooperador Oficial. Conta para nós, com rápidas palavras, como que está a obra lá na cidade de Brasília? O meu irmão, está muito bem encaminhado, louvado seja Deus. A gente está trabalhando com todo o fervor, com alegria no nosso coração e está muito bom. Estamos aí contando com mais e temos lá também agora pedido de batismo, temos reunião de jovens, culto e assim Deus está prosperando, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aproveita a oportunidade, irmão Gesmiel, e convida a Irmandade também para congregar com você, lá em Brasília, fala os dias de culto. Sim, é com alegria imensa no nosso coração que a gente deixe esse convite aqui. Vai ser uma alegria da Irmandade estar vindo, congregar conosco. Nós estamos ali localizados na região de Sobradinho, DF, Distrito Federal Brasília. Também no assentamento chamado Margarida Alves, na Quinta Rua. Os dias de culto no momento estão sendo no domingo, domingo à noite, mas provavelmente vai haver mais outros dias. E a gente já deixa esse convite aqui que vai ser uma alegria receber essa Irmandade lá. Nós estaremos lá de braços abertos para receber com todo o amor em Cristo Jesus. Que assim seja, e essas são as palavras do então mais novo ancião, o irmão Gesmiel, da cidade de Brasília.